Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E é isso aí, pessoal. Vou direto ao ponto. Caneta e papel na mão e olhinho na tela. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Correção do Kiss. Olha aí. Assunto. Áreas PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos todos MPP. Então, pessoal. Vou direto ao ponto. Vou fazer aqui a correção do Kiss. E no final a gente sempre troca uma ideia. Beleza? Para quem é marinheiro de primeira viagem, O Kiss, nós publicamos todas as segundas e quartas nas nossas redes sociais. E fazemos a correção na terça e na quinta. Então, fique atento. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda essa programação. Legal? Então, vamos à correção. Esse Kiss foi publicado ontem. E, vamos lá, conforme o combinado, vamos à correção. Para quem não conseguiu fazer, vamos lá. Aumenta o som e simbora. Olha aí a questão. A razão entre os comprimentos dos dois catetos de um triângulo retângulo é 3. Se a hipotenusa desse triângulo mede 7 raiz de 10, sua área em centímetros quadrados vale? Então, vamos lá, pessoal. Tranquilidade. Vou resolver essa questão no talento, tá? Sem neurose. Um sapatinho. Vamos lá. Primeira coisa. Triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui. Aí, temos no triângulo retângulo. Temos os dois catetos, né? Tá aqui, ó. Cateto. Cateto. E temos, né? Isso aqui sai o meio mandraque. Os lados nós chamamos de cateto e a base, que é o maior lado, nós chamamos de hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. Repete aí na sua casa. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, vamos lá, pessoal. Agora, eu vou substituir ele, ó. Tá? Você já sabe quem é o cateto, você já sabe quem é a hipotenusa. Agora, eu vou substituir. Ele fala pra gente, na questão, que a hipotenusa, ela mede 7 raiz de 10. Então, eu já vou colocar aqui, ó. 7 raiz de 10. Os catetos, nós não sabemos o valor. Só que ele fala o seguinte, que a razão entre o comprimento dos dois catetos é 3. Razão é uma divisão. Então, x sobre y é igual a quanto? A 3. Aí, eu vou colocar tudo em função de uma letra, fazendo uma simples jogadinha aqui, ó. Como eu falei, eu tô no talento, tô indo no talento. Pode pular, o muro tá baixinho. A luz chegou, saia das trevas. A aprovação tá aqui no matemática pra passar. Beleza? Vem com a gente, no talento. O y tá dividindo, ó. Ele vai passar pro outro lado o quê? Multiplicando. Então, jogador, olha o que vai acontecer. x vai ser igual a quanto? A 3y. Então, eu vou colocar tudo em função de y. Olha que legal. Vamos lá. Qual é o próximo passo, pessoal? Depois dessa parada aqui que a gente descobriu. Descobrimos, né, através da razão, que x é igual a 3y. Legal. Guarda essa informação. Agora, vamos partir, né, pra aquela relação que todo candidato tem que saber. Que é o teorema de Pitágoras. Aquela formulazinha do teorema de Pitágoras. O que que diz o teorema? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou aplicar isso no triângulo. Hipotenusa ao quadrado no talento. Vem comigo. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Sem queimar as etapas. Tranquilamente aberta. Sem correria. Pra você entender o que tá acontecendo. Legal? Olha agora o que eu vou fazer. Vamos lá. Vou elevar aqui ao quadrado. Então, vai ficar 7 ao quadrado vezes raiz de 10 ao quadrado. Propriedade de potência. Isso é igual a x ao quadrado. Só que x ao quadrado, o que que eu vou fazer? No lugar do x, eu vou colocar 3y. Vai ficar tudo em função de uma letra só. Isso mais y ao quadrado. Olha que legal. Agora, vamos ficar com o seguinte. 7 ao quadrado, 49. Vezes 10. Por quê? Vai cortar aqui a raiz, né? Pô, pô. Quem é aluno MPP já sabe, né? Eleva e corta, né? Só que aqui, tem aquele aluno que não conhece ainda, né? As nossas táticas, né? Só quem é aluno MPP que sabe. É o tal do eleva e corta. É a mesma coisa. Só que eu tô indo aqui no sapatinho. Com aquele aluno que tem muita dificuldade. Beleza? Então, acompanha o raciocínio. Isso vai ser igual. Olha como você consegue fazer. 3y ao quadrado. Vai dar 9y ao quadrado. Isso mais y ao quadrado. 49 vezes 10 vai dar 490 é igual a 10y ao quadrado. Vou passar o facão no zero. Pô, pô. Vamos ficar com o seguinte. y ao quadrado é igual a 49. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 49. que sabemos que é 7. Não pode ser negativa, né? Eu daria mais ou menos 7, mas como ali é ao lado, nesse caso, não pode ser negativa. Então, já descobriu o valor do y. O y vale quanto? 7. Se o y vale 7, pergunto. Vamos ver se você tá ligado na aula. Qual é o valor do x? Tem como eu descobri o x? Sim. O y vale 7. Quanto é que vale o x? O x, olha aqui, ó. O x é o triplo do y. Então, x é igual a 3 vezes 7, que vai dar 21. Acabou. Descobri ali o valor do x, ó. Um sapatinho. Agora, eu consigo matar a questão. Por quê? Ele não tá pedindo a área. É isso que vai acontecer na tua prova. A área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Então, fazendo ali o cálculo, né? Ficaríamos com 21 vezes 7 dividido por 2. 21 vezes 7 vai dar 147. 147 dividido por 2 vai dar 73,5 centímetros quadrados. Não cortou. Esse é o nosso gabarito. Olhando lá as opções, qual seria a resposta correta? Letra E de eu vou passar na PM São Paulo. Galera que tá fazendo PM Paraná, essa questãozinha aí também serve. Acredito muito num probleminha desse na nossa prova. Legal? Então, dívida paga. Tá aí a correção do quis. Agora, vamos trocar uma ideia. Hoje, anota aí na sua agenda, às 19h15, faremos um aulão ao vivo sobre PA. Aprenda PA para concursos, como estudar PA, como é cobrado esse assunto nas provas. Então, é uma aulinha sobre PA. E essa aula será ao vivo. E com certeza eu conto aí com a sua participação. Bom, Marcão, tem mais alguma coisa aí? Sim. Às 21h15. Às 21h15 faremos uma aulinha para PM São Paulo. Também conto com vocês, com a presença de vocês nessa aula. É uma aulinha gravada, é uma estreia, mas é mais um conteúdo de qualidade para vocês. E claro, entre para o nosso canal do Telegram. Não deixe de entrar para o nosso canal do Telegram. O Júnior vai colocar aí o link para vocês. Tá legal? E tem a surpresa, né? Vou falar também na aula da noite, mas tem a surpresa, tem uma surpresinha para vocês. Pessoal, entre para o nosso grupo de WhatsApp da matemática. Vou colocar aqui embaixo. Você conhece a matemática turbinada? 2.0. Você conhece esse curso? Com certeza não, né? Ou sim? Sim ou não? Então, para quem não conhece a matemática turbinada, pessoal, está aí uma grande oportunidade para você estudar com investimento mínimo. Compilamos nesse curso o que temos de melhor no matemática para passar, que são os nossos módulos completos. Nesse curso, colocamos os nossos módulos completos. E quinta-feira, faremos um lançamento via WhatsApp com uma mega promoção para vocês. Então, quem estiver interessado, entre para esse grupo de WhatsApp. O Júnior vai colocar o link aí para vocês. Vai estar aqui na descrição do vídeo e ele também vai colocar aí no bate-papo. É só você entrar para esse link. Então, se você tem interesse em estudar com a gente, cara, faça o investimento na turbinada, porque você vai fazer um investimento único e vai poder estudar para vários concursos. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Estou finalizando aqui a minha aulinha. Espero vocês à noite nessa aula de progressão aritmética e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.